Boa tarde a todos e todas, como é de praxe, eu estava torcendo para que o professor Marcos Garcia pudesse falar durante umas três horas, desse modo vocês ficariam cansados e eu poderia falar cinco minutos e terminava. A professora Sandra falaria mais três horas e nós sairíamos daqui contente, mas o diabo aqui tem um controle aí de 30 minutos que me atrapalhou. A segunda coisa é dizer que a professora Lígia, numa entrevista de rádio comigo e uma colega, Patrícia Flacco, nós sustentamos um programa aos domingos, às oito horas da madrugada e ela foi a um desses programas e eu dei presão para se vingar de mim, ela me telefonou e perguntou se eu poderia participar deste evento e eu, um pouco constrangido por tê-la feito trabalhar domingo oito horas muito cedo, aceitei e me arrependi profundamente. Sobretudo, quando eu vi do que se tratava e que ultrapassava muito, como eu diria, ultrapassava muito as dimensões do meu jardim. Então, eu não vou retomar as coisas trazidas e muito bem trazidas pelo professor Marcos Garcia. Eu vou dizer algumas coisas que estão na minha cabeça e que eu penso a respeito desse tema, mas, sobretudo, a partir da minha prática, da minha vida. Eu devo confessar também um tanto envergonhado que eu escrevi muito pouco ao longo dos meus 35 anos de carreira acadêmica. Eu me oponho a este furor publicandes que o CNPq exige para que o professor progrida é no campo da ciência. Eu escrevi três lerretas. Sobretudo porque Platão só escreveu um livro. Porque eu penso que, mas não é essa a minha questão, talvez seja, esta fúria de publicar e se avaliar a partir dos artigos que estão encaminhados para revistas e passam por crivos que publicados, não é a minha. Portanto, eu não fui convidado para vir aqui pelo que publiquei, mas pelo que eu vivi. Eu completo agora 45 anos de diplomado em medicina, todos eles na psiquiatria, mas fora dela. Desde 1970, eu não recebo um representante de laboratório. Não é que eu não goste dos homens e, sobretudo hoje, das belas mulheres que fazem entrega de medicamentos. Não é por isso. Gosto muito das pessoas, mas eu não gosto do modo, nunca me foi muito satisfatório, o modo como os laboratórios tentaram impor a nós médicos e que nós aceitamos uma prática farmacológica. Desde 1980, quando entrei para a faculdade de medicina, eu percebi rapidamente que os médicos estavam cedendo lugar, um lugar que era seu à indústria farmacêutica, do mesmo modo que cedeu um lugar que era seu aos proprietários de planos de saúde. A medicina se destituiu do seu lugar, a medicina se destituiu do seu lugar ético e técnico para se tornar um braço apenas, não mais do que um braço da indústria farmacêutica de um lado e da indústria de planos de saúde do outro. O que nos levou a uma situação absolutamente insustentável? Porque estas duas condições quebraram aquilo que sustenta a prática médica, que é o amor transferencial. O que é isso? Quando alguém nos escolhe, quando nós fazemos qualquer escolha, há neste ato um afeto, que pode ser de qualquer ordem, mas é um afeto. Na prática médica, é preciso se pensar e reconhecer que alguém, numa posição de sofrimento por uma doença, pensa na morte. A doença é, eu diria, um modo que a natureza tem de lembrar a nós humanos que somos mortais. Quando nós adoecemos, é para que nós nos lembrimos que somos mortais. Que a mão do Criador, na pintura, não toca a mão do Criador. O Criador não toca a mão da criatura. Isso é o que eu quero dizer. Portanto, não somos imortais, mas pensamos, não raro, de que a nossa vida é eterna e de que o tempo é eterno para nós. Pois bem, a doença nos coloca numa situação de reconhecer no médico, mas eu poderia dizer, nos profissionais da saúde, particularmente no médico, por seu poder hipocrático, o paciente coloca em nossas mãos a sua doença ou a sua vida, se quiserem, e nos diz, cuide de mim. Nós devemos estender as mãos a estas pessoas e receber o seu sofrimento. Essas pessoas nos reconhecem divinas, porque se a vida é um dom de Deus, sustentar a vida é um ato divino. Mas é preciso que os profissionais da saúde reconheçam que divinos não somos, se não no reconhecimento dos nossos pacientes. Por isso que nós somos um suposto divino. Mas esse braço direito da indústria farmacêutica e o braço esquerdo da indústria de planos de saúde, nos colocaram numa posição de desdeização, inventar essa palavra, isto é, os pacientes nos reconhecem divinos, mas nós estamos perdendo completamente esta possibilidade de agir do lugar do divino, na medida em que nós nos destituímos deste lugar e ocupamos dois outros. Qual a consequência? É que a prática médica, hoje, não pergunta mais o nome do paciente, não olha o paciente, não toca o paciente, não abre a porta. Trabalha com computador o tempo todo, recentemente eu fiz uma consulta em que eu era o paciente e a pessoa tinha os olhos voltados para uma tela e ela escreveu tudo que eu quase lhe disse. Depois de certo tempo, eu decidi dizer as coisas importantes. Quer dizer, o paciente, hoje, em lugar de oferecer a sua dor e tê-la acolhida no reconhecimento desta divindade que não é mais Deus, o paciente passa a odiar os médicos, passa a ter horror a esta prática médica e o que ele faz? Ele passa de um médico para outro na busca de um suposto divino que reconheça a sua dor e o trate como ser mortal. A prática médica está neste lugar e eu, desde cedo, me coloquei nessa dimensão de que o que importa na prática em saúde são as pessoas e os seus sofrimentos. E me afastei da psiquiatria, permaneci no psiquiatra. Em 1985, eu vou ter que encurtar, tendo trabalhado durante alguns anos na casa de custódia de tratamento manicômio judiciário, era assim chamada, eu encontrei meninos e meninas, filhos e filhas, nossos filhos e filhas, internadas no lugar voltado para a morte, para que lhes fosse dito, fosse escrito, sob forma de um laudo, se eram usuários dependentes de maconha ou se eles eram traficantes. E eu achei isso muito injusto. Isso foi em torno dos anos 77, 73, 77, século passado, vocês veem que está longe. Em 1985, cuidando entre 80 e 85 de provocar os meus alunos estudos de medicina, a pensar, trazer questões para serem discutidas sobre o início da vida, sobre a morte, sobre o que é a dor, sobre o que é a prática médica. Eu terminei um dia tocando na questão dos medicamentos. e eu perguntei aos meus alunos, onde estavam os médicos, médicos, que haviam produzido doenças iatrogênicas, se eles estavam presos, onde estavam, porque eu sabia, eu tinha visto na casa de custódia e tratamento em outros lugares, que a prática médica produzia doenças iatrogênicas, sobretudo pela prescrição de psicofármacos. E os meus alunos não souberam me dizer. Fui ao Conselho Regional de Medicina e não encontrei nenhum médico processado por ter produzido uma disinesia tardia, uma doença grave em seus pacientes, por prescrição de medicamentos. Então, eu achei que tinha alguma coisa errada neste reino. Em 1985, então, propus à Faculdade de Medicina a abertura de um espaço onde as pessoas envolvidas com substâncias psicoativas pudessem vir, mas completamente afastadas da prática psiquiátrica. Eu procurei os meus colegas do Estado e pedi que eles me esquecessem. Eu não fiz como o presidente Fernando Henrique Cardoso, que pediu para esquecer tudo o que ele havia escrito, mas eu pedi antecipadamente que esquecessem que eu era psiquiatra, porque eu ia esquecê-los e me afastei completamente da psiquiatria, digamos, essa psiquiatria que deu lugar aos movimentos antimanicomiais. De 1985 até o presente ano, 30 passados, nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos de pessoas que usam drogas. Aqui eu estou incluindo o álcool. Eu nunca digo álcool e drogas, mas álcool e outras drogas, porque eu compreendo que o álcool, o tabaco, os medicamentos psicofálicos são todas drogas no sentido do fármaco. Portanto, nesses 30 anos de trabalho, nós nos dedicamos a cuidar de pessoas que por esta ou aquela razão, por esta ou aquela história, haviam encontrado em um determinado momento uma substância psicoativa, quase sempre como solução e, eu diria, quase nunca como um problema. Estou me referindo aqui a substâncias psicoativas, em geral, ilícitas, mas incluindo o álcool. Porque cada um de nós tem uma história. Eu não conheço nenhuma droga que tenha se dirigido a um ser humano e dito, eu preciso de você. Eu não conheço nenhuma garrafa de vinho, por mais bonita que seja, que tenha se movido na direção de um humano. São os humanos que têm alma, que sofrem, que peinam, que têm história, que têm biologia, que buscam na substância psicoativa uma alternativa. Mas isso nós herdamos de Adão e Eva. Quando o tédio se abateu sobre nossos pais fundamentais e eles, diante do insuportável, buscaram a serpente e perguntaram o que fazer e a serpente lhes respondeu, numa atitude absolutamente psicanalítica, silenciosamente, os dois tiveram de se movimentar e terminaram tomando do fruto do conhecimento da sabedoria e reconheceram aquilo que lhes era interditado e que o tempo tinha três dimensões, o futuro, o presente e o passado. E que no passado estava a morte e que no futuro estava a morte que ainda não havia chegado. E pior do que isso, o presente era uma ficção. Porque o presente não existe. O presente é apenas, apenas o encontro do futuro com o passado. A alternativa para que Adão e Eva não se suicidassem e acabassem com aquela história de reconhecer o tédio terminado, mas o término deste sofrimento implicou no reconhecimento da morte e só podia ser o suicídio. A alternativa que encontraram, provavelmente, foi um produto psicoativo. Eu penso que um dia Eva sai para fazer o mercado aí do pão de açúcar desse da vida e no meio do caminho ela sente sede e se debruça sobre uma poça de água que estava sob uma, por exemplo, macieira ou talvez fosse uma videira. Eu não queria que fosse uma laranjeira por uma questão de que tem uma pessoa que se chama laranjeira e eu não sou muito favorável, eu prefiro ficar com uma macieira. E quando ela toma deste líquido, eu penso que ela percebeu o mundo de um modo diferente e volta para casa toda fagueira e diz a Adão de que o seu sofrimento foi minorado e que provavelmente ela imaginava de que no trajeto a única coisa que ela fez de diferente foi tomar aquele líquido e nós podemos pensar que naquela água havia cascas de cítricos fermentados e que talvez nós tivéssemos ali moléculas de etanol que aplacaram o sofrimento de Eva e depois do seu companheiro e estava inaugurada a possibilidade de suportar o insuportável. Isso quer dizer, então, que nós não podemos lutar contra as substâncias psicoativas. Elas foram aquilo que possibilitaram a nossa sobrevivência enquanto humanos. Ora, o que acontece depois? Tem a ver com nossos pactos, tem a ver com nossas questões humanas, tem a ver com o roubimento que vai acontecer num determinado momento da nossa história entre uma utilização inserida na história humana, inserida nos pactos, inserida daquilo que eu chamaria de uma organização social que se faz e há um roubimento, não há uma saída do social, mas há uma mudança de paradigma. Nós deixamos de usar as substâncias psicoativas segundo ritos e passamos a usar substâncias cada vez mais segundo uma outra ordem, que é a ordem econômica. entre a ordem socioantropológica e a ordem econômica, há um abismo inominável. E o que nós fizemos foi ceder a este abismo, ceder a esta economia que nos medicalizou. E aí eu queria voltar um pouco aqui ao texto, ao texto, à proposta de título. Durante muitos dias, eu entendi que nós íamos discutir neste fórum, neste encontro, a medicalização pela via da utilização de medicamentos. E durante muito tempo, eu pensei nas coisas relacionadas aos produtos farmacêuticos. Mas, vindo para cá, eu resolvi ler de novo e me dei conta, subitamente, que não se tratava, pelo menos só, de uma questão relacionada aos medicamentos, mas de alguma coisa que eu nem concordo, e nisso eu queria discutir com vocês, que se posso usar a palavra medicalização, mas eu penso que é muito mais uma patologização da vida, e não uma medicalização da vida. Porque, se tomarmos como medicalização, eu tendo a pensar na medicina, eu tendo a pensar na medicina médica, eu tendo a pensar na medicina medicamentosa, e o que eu tenho visto, é muito mais do que isto. É uma proposta de patologizar o normal, patologizar o luto, patologizar as dores menstruais, patologizar as crianças que são inquietas e curiosas. As ritalinas da vida, eu, provavelmente, se hoje fosse criança, seria medicado com ritalina. Porque eu desmontava tudo o que eu encontrava, eu perguntava às pessoas tudo o que eu queria, eu era muito inquieto, eu subia em árvores, eu devo ter atormentado a pobre da minha avó, que me criou, a minha mãe morreu muito cedo, a ponto de, eu creio ser hoje, talvez, um, o quê? Um curioso, uma criança ativa, por que patologizar a busca de conhecimento? Então, eu penso que, em lugar de medicalizar, eu penso que deveríamos pensar em despatologizar, em patologização da vida e não da medicalização. Em que pese eu compreender que há, sim, uma proposta de aproximação das duas palavras, patologização e medicalização. Mas, aí, como eu sou atormentado por muitas coisas, quando eu recebi esta coisinha que eu vou usar para tomar água no meu carro, eu pensei, o que será que tem aqui dentro? Tentei abrir, mas fiquei com vergonha. Suponho que é água. Se fosse num simpósio médico, certamente, aqui nós teríamos um produto com vitamina C. Porque os laboratórios juntaram diazepam com vitamina C, há algum tempo atrás, e muitos médicos prescreveram diazepam com vitamina C. Porque meteram na cabeça que a vitamina C é anticancerígeno e, portanto, eu acho que o laboratório tinha tanta vitamina C que não sabia o que fazer. Porque, eu penso, que, quando você toma uma grama de vitamina C por dia, você enriquece a urina. Você enriquece o suor. Eu peço o Venia para dizer que você fica com cocô extremamente rico. E, uma vez, eu propus às pessoas, muito seriamente, que tomam remédios nesta quantidade e nessa intensidade, como se fosse mágica, que elas tivessem um pequeno frigobar para guardar esses produtos. Porque eles custam dinheiro. E nós temos falado um pouco nesse custo para as pessoas, esse custo que tem na vida de cada pessoa, a compra de medicamentos. Diante disso tudo, e vocês percebem como eu sou organizado ou desorganizado nas apresentações, eu pedi aos meus alunos de medicina, e é isso que eu quero trazer como uma proposta para concluir, de que eles me fizessem um relato dos medicamentos que tinham em casa. Eu chamei isso de farmácia doméstica e, depois, chamei de farmácia domiciliar. Fui para a minha casa e descobri que eu tinha aproximadamente 90 produtos. 90? Mas como que eu posso ter 90 produtos em casa? Destes, mais de 80% já tinha validade vencida. Mais de 70% eu tinha usado, ou alguém na minha casa tinha usado só metade dos produtos. Pedir aos meus alunos, então, entreguei o papel e eu quero saber o que vocês têm como farmácia domiciliar. Encontramos coisas extraordinárias. Relatos como um pai, que toda vez que ele recebia o seu dinheiro, ele passava numa farmácia, perguntava pelas novidades farmacológicas e levava para casa o saquinho. Então, todo mundo sabia que ele tinha recebido o seu dinheiro. E que a Gelol, a empresa que faz o Gelol, vai usar isso de um modo muito esperto, não sei se inteligente, mas esperto, dizendo que é preciso ter Gelol em casa. Porque não basta ser pai, é preciso ter Gelol. Ou se você compra um medicamento antitérmico e diz, se você não tem o produto antitérmico em casa, a febre lhe consumirá. Isso quer dizer, então, que se eu tenho diversos produtos antitérmicos para gripe, para dor, eu não terei gripe. Essa é a proposição mágica. E os meus alunos de medicina, durante 10 anos, então, puderam verificar o quanto de risco estavam as suas mãos. Quase todos os produtos armazenados no banheiro. Alguns, não muitos, mas alguns, tinham produto armazenado embaixo da pia da cozinha. Todos, ou quase todos os produtos ao alcance das crianças. Fomos verificar, as crianças se intoxicam horrorosamente com produtos encontrados em casa. Ou são produtos de higiene, produtos para limpeza, ou então são medicamentos. Quer dizer, alcance de crianças, não há uma localização adequada. Ninguém cuida do descarte. Outro dia, eu pensei em comunicar à visa de que ela exigisse colocar nas bulas o modo como se descartam os produtos farmacêuticos. Se eu pudesse, eu perguntaria nessa sala, como você descarta o resto da sua pomada de corticoide? Ou como você descarta o seu fenergan? Como você descarta os seus comprimidos? Jogando no lixo, terá sempre alguém para consumir. É preciso, e vocês verificarão, que não há ensino, não há indicação do descarte do medicamento nas bulas. É preciso pegar a pomada e espremer num papel, num jornal, fechar, bater, embolar e botar num determinado lugar. Essas coisas todas devem ter sido as razões porque Lígia Viegas terminou me convidando para vir a esta reunião fazer este brevíssimo e, eu diria, quase engraçado, depoimento. Dizer que, absolutamente, não sou contra o medicamento, é um avanço. A farmacoterapia é um avanço. Mas nós precisamos compreender, seriamente, de que todos esses produtos estão postos para a nossa vida. Mas que, lamentavelmente, a maioria dos produtos psicoativos ou não, legais ou ilegais, tem sido postos não a serviço da nossa vida. E eu não quero concluir sem dizer uma palavra sobre a descriminalização ou, como está posto aqui, o antiproibicionismo. Há mais de 20 anos, eu defendo a legalização de todos os produtos psicoativos. Não só a descriminalização do consumo, como a lei de 2006 propôs e criou o problema, porque, a partir de 2006, a polícia passou a regular quem é bandido e quem não é, já que não é mais crime passível de encarceramento a posse de um produto psicoativo, já que o uso, há muito tempo, deixou de ser considerado, porque o uso faz parte do direito pessoal. Então, a lei brasileira não trata do uso, ela trata da posse. Plantar, guardar, oferecer, transportar. O uso não é uma questão. A questão é o transporte do produto. Ora, há muito tempo eu tenho dito que nossa lei veio agravar esse racismo que nós construímos há tanto tempo, se não e durante toda a história do Brasil. É preciso que nós sejamos capazes de cravar uma lança no coração do leão, tratando do comércio que não tem fronteiras, que tem como única regra a morte, que é o tráfico. Penso que hoje, tudo é possível no Brasil, na medida em que não há nenhuma regulação. Nenhuma. Então, eu penso que a legalização de todos os produtos, nos possibilitaria, com todas as críticas, com todos os pecados que pudéssemos cometer, sair deste lugar em que tudo é possível, para o lugar da regulamentação legal, que vai estabelecer ordem neste jogo. Nós poderíamos comprar maconha com baixos teores de THC. Hoje, nós não sabemos se essa maconha vendida tem alto teor de THC, com graves problemas para a saúde, ou se tem baixos teores de THC. Nós não sabemos se a cocaína, que é cheirada nesta terra e em outras, tem pó de mármore, que vai entupir os pulmões das pessoas e criar doenças muito mais sérias. Nós precisamos, então, regular a produção, regular o comércio. Porque eu concluo dizendo que, nesses 30 anos de trabalho, raramente eu vi um usuário, um usuário de uma substância psicoativa, que foi escolhida aqui e ali, pela necessidade humana e não pela necessidade da droga. Eu não vi, nesses tempos, violência produzida pelos consumidores. Claro. Um consumidor aqui, outro consumidor ali, toma o relógio de um, toma o colar de outro, mas isso é distribuição de riqueza? Isso é partilha de bens? Isso não é o que as pessoas pensam. E, portanto, nesta condição, eu penso que a violência está do lado do tráfego, a violência está do lado do controle de território, a violência está do lado dos que não usam substâncias psicoativas em geral. E é nesse sentido que eu encerro a minha participação nessa mesa. Claro, eu aceito o debate, a provocação, mas era isso que eu podia dizer a vocês, sem ter pensado muito antes, mas ter revisitado aqui e ali um pouco dessa história que já começa a ficar velha. Obrigado.